Hoje, as câmaras do nosso site MS está na escola Filinto Miller, na cidade de Angélica, Mato Grosso do Sul. Uma reforma completa do governo do estado de Mato Grosso do Sul. É um investimento com mais de um milhão de reais aqui em Angélica, nas reformas de cozinha, salas de aula, banheiro, instalação de ar-condicionado, câmeras de vídeo monitoramento e uma reforma completa na quadra de esportes. Hoje, nós vamos falar com a diretora Maria do Carmo e explicar para a gente também como será o ano letivo de 2021 com o estudo de tempo integral. Vem comigo! Nós estamos agora com a diretora da escola, senador Filinto Miller, diretora Maria do Carmo. Seu bom dia, Maria! Bom dia, Lucas! Bom dia, pessoal! Maria, como que é a importância de começar o ano 2020, depois de um ano difícil, né? Agora, retornar às aulas com uma escola totalmente reformada, um investimento de mais de um milhão de reais do governador Reinaldo Zambuja, aqui no município de Angélica, junto com emendas parlamentares, dos deputados estaduais. Fala para a gente a emoção de pisar o pé aqui, nessa escola completamente reformada, que era um sonho de muito tempo, né, Maria? Sim! Um sonho de muita gente, um sonho da comunidade, um sonho nosso. É uma alegria, é uma alegria nós podermos começar o ano de 2021 nesta escola. Já estamos aqui há alguns dias, né, com essa reforma, trabalhando bastante, um trabalho de formiguinha, cada dia trabalhando, fazendo uma coisinha, colocando cada coisa no seu lugar. Estamos ansiosos para receber os nossos alunos e acredito que aqui vai ser um lugar que eles vão ficar felizes, eles serão felizes, serão estudiosos, ansiosos, receberão aqui um ensino de qualidade, um ensino de excelência, serão bem recebidos, estamos aqui, ansiosos para recebê-los. Maria, em 2021 vai ter um novo método de ensino, que é estudo de tempo integral. Explica para a gente um pouquinho de como vai funcionar esse período de 2021, que vai ser um teste, né, para as escolas de Mato Grosso do Sul, várias escolas irão adotar esse novo ensino de tempo integral. Fala para a gente um pouquinho de como vai ser o nosso 2021. Então, em 2021, a escola Felindo Miller, ela estará ofertando a escola, o ensino em tempo integral, é a escola da autoria. Então, é um ensino diferenciado, é um ensino que busca trabalhar a prática com a teoria, incentivando cada vez mais o aluno a ser protagonista, né, estudar bastante, fazer o seu desenvolvimento, saber que ele vai além das dimensões humanas e cognitivas. É um ensino para a vida, é um ensino em que o aluno vai estar aprendendo no dia a dia, se preparar para um vestibular, para seguir uma carreira, sair com um curso profissionalizante mais para frente, mas também algo que, para a vida, para a vida. Estamos, assim, ansiosos. Vai ser um momento riquíssimo, né, um presente. Nós falamos que é algo novo, mas recebemos como um presente a escola ser contemplada com esse ensino em tempo integral. Bom, e agora nós estamos aqui em uma das salas de aula completamente reformada, climatizada, o quadro branco já é um quadro moderno, né, não é mais a lousa, né, o quadro negro, né. E, Maria, quando a gente fala em escola de tempo integral, a gente imagina que os alunos passariam o dia inteiro aqui, dentro de uma sala de aula. Mas não, a escola de tempo integral abrange vários projetos. Já tem uma média de alguns projetos que vai vir para o ano de 2021 ou ainda não? Realmente, quando a gente, quando os pais chegam, nós falamos que agora a nossa escola está ofertando o ensino em tempo integral, às vezes o pai pensa, mas vai estudar o dia todo, vai ficar o dia todo dentro da classe? E não é assim, porque o aluno, ele tem aulas dentro da classe, né, a base comum que nós falamos lá, a língua portuguesa, a história, matemática, ciências, inglês, arte, todas as disciplinas. E ele tem a parte diversificada, que daí vem os projetos. Esses projetos nós estamos estudando, vamos saber quais são os temas, porque como é novo, nós também estamos estudando, estamos nos apropriando, né, do desconhecimento, para que a gente possa falar com mais propriedade como serão esses temas que serão estudados nos projetos. Certo. E eu estou reparando aqui que não é só uma reforma do prédio, né? Todos os móveis são novos, cadeira, mesa. Sim, nós recebemos todos os móveis novos, né, da Secretaria de Educação. Inclusive, eu gostaria de agradecer agora o senhor Paulo Malacridas, que nos forneceu esses móveis, né, de ótima qualidade. A nossa professora Maria Cecília, que é a Secretária de Educação, que tem olhado com muita atenção para nós, nós agradecemos. Nós estamos agora aqui na sala de leitura, estou com a coordenadora Kelly Conconi. Seu bom dia, Kelly, as câmeras do nosso site MS. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Kelly, e esse cantinho? Fala um pouquinho para a gente aqui desse espaço de leitura para os alunos que vão estudar aqui em 2021. Esse cantinho aqui foi preparado, né, com muito carinho, certo? Nós preparamos, assim, com ajuda, tivemos alguns colaboradores, né, os professores, nós tivemos também o Bertinho do Mercado, que nos ajudou doando uma televisão para que nós fizéssemos uma rifa para conseguirmos adquirir, né, essa gôndola aqui, muito bonita, né? Sim. Então, assim, muito obrigado a todos. Queremos agradecer também aos nossos deputados Renato Câmara e o nosso deputado Barbosinha, que nos ajudou muito a estar deixando mais aconchegante, está deixando mais, assim, com uma aparência melhor a nossa escola também. E também quero agradecer a memória do Onevand Matos, que foi uma pessoa que nos ajudou muito, principalmente com a reforma da nossa escola. Sempre esteve pronto, né, toda vez que nós fomos em Campo Grande, ele estava pronto para nos atender. Então, quero agradecer a eles. E também o deputado Barbosinha esteve aqui, né? Sim. Esteve aqui essa semana, né? Fez uma entrega simbólica aí de uma emenda parlamentar de 20 mil reais para a instalação dos ares condicionados e também para a instalação de vídeo monitoramento. Outra emenda de 20 mil reais do deputado Barbosinha. Isso. Queremos agradecer muito ao Barbosinha. Temos ainda muitas coisas aí, né, para estarmos ainda arrumando os muros, que agora é o nosso projeto. Temos o projeto dos muros, que queremos reformar. Temos uma casinha ali no fundo também, que queremos estar fazendo, assim, uma dispensa, um lugar onde podemos guardar as coisas. Um depósito, né? Um depósito, isso. Então, quero agradecer muito ao Barbosinha por não medir esforços de estar vindo aqui na nossa escola e estar entregando todos esses equipamentos. Nós estamos agora na melhor parte da escola, né? É a refeitória também, todo reformado, fogo, cadeiras e mesas todas novas, né? Sim. Fala para a gente também, vai ter um cardápio novo? Como que vai ser? Sim, sim, vai ter um cardápio novo. Depois de estar acolhido, né? O aluno chega, ele vai ter o acolhimento, vai ser acolhido e depois disso vai ter o café da manhã. O café da manhã. O café da manhã reforçado. Aí na hora do almoço, que é aquele horário de intervalo que o aluno vai permanecer na escola, ele vai ter o almoço, é uma refeição, não é uma merenda, é um almoço, com direito a frutas, três vezes na semana, também sobremesa e à tarde, na parte da tarde também, vai ter o café da tarde. Então o aluno, ele vai ter três refeições na escola, né? Café da manhã, almoço e café da tarde. Legal, bacana. Dá até vontade de voltar à escola, né? Três refeições por dia. Bom, agora nós estamos aqui na sala de vídeo monitoramento e essa daqui é a minha mãe. Olha que lindo que ficou, né? Muito bonito. É um investimento de... São quantas câmeras? São 17 câmeras. São 17 câmeras, né? Muito bacana, que você consegue. Aqui é a quadra, né? Quadra toda reformada também. Isso. Aqui mostra pra gente, aqui é o pátio. Sim, isso aqui é lá atrás, né? Da lá do refeitório, do lado ali, isso, no nível da escola. Aí aqui é esse corredor, quando nós entramos aqui. Aqui é o pátio, vamos lá. Isso. Aqui é o nosso refeitório, também. Todo reformado, né? Vai ser todo climatizado. Que é o corredor da entrada. Isso. Muito bacana. Isso aí, tenho certeza que vai melhorar a segurança da escola, né? Tem uma, tem uma, tem um número, parece aí. Ah, aqui são 16. Aqui tem 16. Sim, a sala de tecnologia. A gente amplia ela, parece aí, não tem a sala de tecnologia. Nós vimos que seria importante instalar uma câmera lá dentro, né? Uma emenda do deputado Arnalzinho. Uma emenda do deputado Barbozinho. Uma emenda do deputado Barbozinho. Uma emenda dos parlamentares. Uma emenda dos parlamentares, né? Uma emenda dos parlamentares. Uma emenda dos parlamentares. Bom, agora eu deixo com vocês as considerações finais, os agradecimentos, né? De toda a equipe que participou aqui para que essa reforma acontecesse, né? Ao governador, às emendas parlamentares. Maria, fica à vontade. Agora o momento é seu. Eu quero agradecer, primeiramente, ao governador, o Reinaldo Alves Maruja. Muito obrigada. Agradeço, em nome de toda a comunidade escolar, ao governador. Agradeço ao Paulo Malacridas, a quem eu já agradeci ali, mas falo de novo. Andou, enviou para nós o nome de excelente paridade. E agradeço a professora Maria Cecília, a nossa secretária de educação. Quero agradecer também aos deputados, como já foi falado, né? Barbozinha. O assessor dele, Rival, gente muito boa, que tem olhado para nós também. Agradecendo também, me esquecendo delas, as meninas da CREMOV, a nossa coordenadoria regional. Temos ali a Silvia, a Josi, temos a Angela, todo o pessoal ali, o Gabriel, Ismael. Todos que eu estiver lembrando, não sei, eu acho que vou parar de falar. Não, porque eu posso esquecer de alguém ali. Mas nós temos um suporte de excelência. Pessoal da CREMOV tem, assim, dado todo o suporte, todos os esclarecimentos que eles podem para nós. Então, eu tenho muito que agradecer a Kelly Kip, uma equipe de qualidade, uma equipe de amor que trabalha com a gente. Meu muito obrigado. Agradeço aqui a minha coordenadora Kelly, que sempre vem aqui comigo, a gente juntas. Eu falo que nós formamos uma boa dupla, graças a Deus. Agradecendo aqui o pessoal da Rádio Tropical FM e o nosso site, né? Nosso site MS. Nosso site MS, né? Que veio aqui conversar com a gente hoje um pouquinho. Nós agradecemos a todos. Agradeço a Deus e muito obrigada, Lucas. Quero agradecer a você, Lucas, por estar aqui com a gente. Agradecer a Rádio Tropical FM, ao site, nosso site, né? E quero também agradecer a nossa equipe. Nós temos uma equipe de professores aqui maravilhosa. Então, sem eles, nós, né, Maria, não seremos nada. Queremos agradecer também ao pessoal nosso da secretaria, que está sempre à disposição. Então, e a todos, a comunidade escolar, isso, aos nossos servidores. E aos pais que confiam na nossa equipe para estar colocando os seus filhos aqui. Ô, Kélia, aproveitando, talvez a gente também pede para fazer a matrícula, né? Ah, sim. Quais são os horários que a secretaria vai estar aqui? É verdade. Nós estamos abertos das 7 às 17 horas. Estamos aqui fazendo as matrículas. A primeira de todos os alunos aqui, que não quiserem vir. Agradecendo, mais uma vez, como a Kélia disse, aos pais, que confiam na gente, que estão confiando, colocando para nós, né? Olha, eles estão deixando os nossos filhos aí. Mas nós vamos cuidar da melhor maneira. E vai ser muito bom. E estamos aqui esperando. E não deixar de vir fazer a matrícula, porque nossos pais já estão se esgotando. Então, os pais aí, né, que queiram trazer os filhos para a nossa escola, procurar bem rapidinho a escola, porque já está, não é que está encerrando a matrícula, mas está acabando as as vagas. Legal. Muito obrigado a vocês por ter recebido aqui a nossa equipe, a Rádio Tropicana FM, e também o nosso site MS. Nós estamos de portas abertas. Se vocês quiserem fazer uma entrevista, fazer um bate-papo com outros, né? A gente está aqui de portas abertas para receber vocês e de Lucas Bael para a redação do nosso site MS.